Fala aí galera do YouTube do Oficial, aqui é o Ramon, para trazer mais vídeos para vocês antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal e hoje eu vou jogar Super Surfers, ALL, StagMot, e eu acho que é bem top, isso eu vou baixar o vídeo para vocês, então continuando com o nosso bonequinho, o nosso melhorzinho, o Hulk, então eu vou trocar aqui de boneco com o Super Sonic, então bora lá, jogo com o Super Sonic, e vamos lá, vamos jogar o Super Sonic, antes de começar aqui gente, bora lá, vamos jogar o Super Sonic, vamos jogar tudo isso aqui que a gente tem, também, tá, o que a gente pode fazer aqui no jogo, né, vamos fazer um negócio bem top aqui, vamos tentar, é, fazer um desafio com o Cunha, tenta não pegar moeda, tá ligado, então vamos fazer isso, ai, não, mano, perdi o desafio, cara, deixa eu bater aqui, cadê, posso pegar moeda, mas o que eu quero descobrir aqui, para ter, opa, para ter, gente, eu já perdi um desafio, tá, então eu vou perder uma moeda aí, e já perdi um desafio do Ocon, bora jogar mais uma vez do desafio do Ocon, e pegar uma moeda, e você precisa ser para play, tá ligado, é, 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 que você só, como é, ué, é, esse aqui é o varejo do Meow, agora tá meando, bom, você, vou tentar não pegar mais, porque agora está fazendo o desafio do Ocon, não pode fazer o desafio do Ocon, eu não vou conseguir agora, agora eu vou fazer um buguele gente é esse book eu vou fazer uma coisa de tutoria tá então bloqueou aquele dia o que eu não posso fazer um negócio é quase impossível fazer o que eu não consegui pegar uma moeda mas não é difícil fazer isso aqui tá fácil pra cá que não vai ter nada tá legal ai meu deus bote se querendo e também uma letra acho que eu também acho que não vai nem a letra só pra gente não fazer isso aqui tem nada é isso não tem nada que você não tinha uma coisa moeda composta uma moeda um quadro gente a gente pode pegar nenhuma moeda ligado mas tem uma letra não posso pegar essa letra gente olha isso aqui velho que usaram moedas e eu tô conseguindo por lá em cima e tá vou tocar acho que não tem nada não perdi o desafio com ele velho eu tava tão bem cara é muito complicado tá ligado mano então eu acho que foi ver agora vou fazer o nosso outro desafio chão lava tá ligado eu vou fazer o desafio do chão lava então bora lá o chão lava e vamos lá pegar nenhuma moeda e o chão lava tá a partir que eu já subi no trem aqui o chão já lava então não posso pegar uma moeda e não posso não lavar né gente perceba que é legal gente que tu pode ficar pulando assim ai tô pegando tem nem gostei de coisa eu não posso cair no chão porque aqui o chão lava tá ligado eu posso pegar uma moeda mas não posso custar no chão é até 6 minutos não sei se eu consigo colocar algum com o desafio eu posso usar os outros esquemas não quero não vou aqui pra vocês pegam aqui umas coisas não perdi o desafio velho encostando no chão tá tá legal velho tô com mod aqui da tripa que podia pegar então vou pegar aqui eu vou jogar agora normal você tem desafio tá ligado então vamos jogar normal desafio nenhum vamos jogar tudo sem loucão e sem lojão lava então vamo vamo lá caraca mano mas difícil opa opa haha não consegui pegar gente ó ó ó ó ó ó